Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal do Fabio Fidelix. Aqui a gente fala da mídia esportiva, da TV, do que está rolando na internet, do nosso querido rádio. E o assunto será o Renato Maurício Prado, que fez uma comparação da transmissão do canal Golt no YouTube com a transmissão da Band no Campeonato Carioca, especificamente os jogos do Flamengo, né? Porque o Renato Maurício Prado, todo mundo sabe, é um comentarista e fanático torcedor rubro-negro. Ó, só peço pra você colaborar com o canal e é muito fácil. Se gostou do vídeo, deixa seu like, porque isso ajuda o crescimento do canal. Ative o sininho em todas se você já é inscrito, né, pra receber os avisos quando pintar um novo vídeo. E se não é inscrito ainda, ó, inscrever-se. Não paga nada e colabora muito aí pra gente continuar postando esses conteúdos aqui no canal. Olha, o Renato Maurício Prado, tô gravando esse vídeo na sexta-feira, ontem, né, na quinta-feira, pra quem tá acompanhando na sexta, na quinta-feira tivemos aí Bangu e Flamengo pelo Campeonato Carioca. O Flamengo venceu por 3x0, né, 3 gols do Pedro, 1 no primeiro tempo e 2 gols marcados na segunda etapa. Vitória tranquila, legal do Flamengo, grande atuação do Pedro, né, 3 gols. E o Renato Maurício Prado postou no X antes do início da partida que ele não tava conseguindo achar, né. Ele perguntou lá, ué, o gol te não ia transmitir o jogo do Flamengo? Não tava conseguindo encontrar. E aí o internauta respondeu na rede social ao comentarista que não era certo, né, acompanhar pelo YouTube, né. Segundo o internauta, é melhor acompanhar pela TV aberta, no caso a Band, porque isso aumenta o Ibope, né, isso dá mais engajamento, aumenta o cacife do time, segundo o internauta. Até disse que é acéfalo, né, assistir o jogo pelo YouTube e não pela TV aberta. E aí o Renato respondeu, primeiro perguntou ao seu torcedor, você é imbecil, né, perguntou pro internauta, interrogação, você é imbecil? Eu tô procurando a melhor narração, os melhores comentários, então ele prefere o Golt, né, ele prefere a narração e os comentários do Golt e não da TV Bandeirantes. Olha, no Golt, o Guilherme Laje é o narrador, o Guilherme Laje que é narrador também de rádio, não sei se ele deixou a Transamérica, mas é ótimo narrador, inclusive no rádio, o Guilherme Laje na equipe Transamérica, acredito que ele continue, se alguém souber essa informação pode mandar ajuda a gente aí nos comentários, mas ele tá fazendo as transmissões do campeonato carioca, os jogos do Flamengo no canal Golt, canal Golt no YouTube, que é do Antônio Tabet, um dos proprietários, o Antônio Tabet, que é um dos fundadores do Porta dos Fundos. E, então, o Guilherme Laje é o narrador e o Mauro César Pereira é o comentarista dos jogos do Flamengo, que é interessante o Renato preferir acompanhar pelo Golt os comentários do Mauro César, porque eles são desafetos, vivem trocando farpas aí, cutucada pra lá, cutucada pra cá, o Mauro César contesta as opiniões do Renato Maurício Prado e vice-versa, no YouTube também, até no UOL, e eles pertencem, os dois são comentaristas, colunistas do UOL, é interessante, né, o Mauro César mais participa dos programas de debate, o Renato também participa, mas é engraçado, eles não se dão bem, né, são desafetos, pelo que a gente vê aí, foram amigos, mas hoje é só cutucada pra lá e pra cá, mas ele prefere ver pelo Golt, que tem os comentários dos jogos do Flamengo, do Mauro César, e a narração, repito, do Guilherme Laje. Na Band, eu não acompanhei esse jogo, eu tava acompanhando o Campeonato Paulista na Cazé TV, na noite de quinta-feira, então eu não vi Bangu e Flamengo, mas provavelmente esse jogo teve a transmissão do Rob Porto, e comentários de Bebeto e Atilson, Bebeto que foi contratado, né, pro Campeonato Carioca, você ficou sabendo aqui no canal do Fábio Fidelis, da contratação, né, do Bebeto, primeira vez que ele, é, tá sendo, né, comentarista, primeira vez que ele faz comentários em jogos de televisão, essa novidade na Band, e me parece que não tá agradando muita gente, né, a transmissão da Band e do Golt, né, muita gente tem curtido as transmissões do canal Golt no YouTube, porque vários e vários internautas concordaram com o Renato Maurício Prado que a transmissão do Golt é melhor que a transmissão da TV Bandeirantes. O que eu posso dizer é que o Guilherme Laje, já acompanhei as narrações dele na Transamérica, ótimo narrador, vibrante, é jovem, e na TV também ele segue mais ou menos essa linha, né, o cara tá no rádio e faz TV, cara, é difícil essa adaptação, então ele tá narrando com vibração parecida com a vibração do rádio, né, narração rápida, com, né, um tom mais elevado de voz e tal, vibrante, com emoção, e o Rob Porto, por exemplo, né, narrador da TV Bandeirantes, que durante muitos anos foi do grupo Globo no Esporte TV, Premiere, o Rob Porto é um narrador mais tranquilo, mais clássico, né, ele tem um estilo um pouco mais clássico, não é aquele de gritar, de berrar, aquela coisa, aquele gol rasgado, diferente já do Guilherme Laje, então, fazendo esse comparativo aí, né, e hoje as pessoas parecem que estão preferindo, a gente viu o que tá acontecendo aí, o que aconteceu com o Oliveira Andrade, com o Jota Júnior, as pessoas estão dando preferência hoje para narradores mais vibrantes, que falam mais quase trazendo uma transmissão radiofônica para a televisão, é o momento que ele tá vivendo, né, foi diferente, em outros momentos as pessoas preferiam o narrador mais clássico, que falava menos, que gritava menos, a TV para assinatura, quando começou também, eram clássicas as transmissões, mais tranquilas, mais calmas, hoje já não é assim, né, mesmo a TV fechada, as transmissões são mais empolgantes, mais vibrantes, então, pode ser isso, agora no caso do comentário, eu também prefiro o Mauro César Pereira comentando, do que a Tirso e Bebeto, a minha opinião também, nada contra, né, grandes jogadores, nossa, fantásticos, mas eu prefiro o Mauro César Pereira, é uma opinião minha, você pode discordar, manda aí nos comentários, mas o que chama mais atenção é isso, os dois não se dão bem, e ele prefere acompanhar os comentários do Mauro César, com certeza, para cornetar depois, para dar aquelas cornetadas, deve ser isso que acontece, mas enfim, o Renato Palmeiras Suprado, então, discutiu aí com esse internauta, no X, no antigo Twitter, agora, e outra coisa interessante, como que o Renato não encontrou, né, porque a transmissão foi feita pelo Goult, eu não vi o jogo, mas depois que eu li essa notícia, antes de gravar o vídeo, eu dei uma consultada, fui lá no YouTube, e tem lá toda a transmissão, da partida Bangu 0, Flamengo 3, não dá para entender, como que ele não achou, né, o Renato Palmeiras Suprado, é estranho, né, estranho, depois essa de preferir o Goult, do que a Band, tendo o Mauro César Pereira, como comentarista, coisas que, acho que só pode ser para cornetar, mesmo, não é possível, né, bom, curtir o vídeo, galera, aqui a gente fala de TV, de rádio, de internet, das coisas que estão acontecendo, quero saber sua opinião, você prefere o canal Goult, ou prefere a Band, prefere lá o Rob Porto, ou o Sérgio Maurício, também que narra jogos, na TV Bandeirantes, ou as transmissões do canal Goult, o que você prefere acompanhar aí, nos jogos do Flamengo, nos jogos das outras equipes, no Campeonato Carioca, o Osto Coração Valente, também comenta na Bandeirantes, principalmente jogos do Fluminense, né, hoje eles fazem assim, nas emissoras de TV, eles colocam os comentaristas, que tem identificação com os clubes, né, é uma tática, que tem sido utilizada pela Globo, pela Band, praticamente, por todas as emissoras de televisão, não sei se isso é legal ou não, né, o torcedor me parece que, aprova esse tipo de coisa, mas enfim, tá aí, manda seu comentário, colabora com o canal, deixa seu likezão, beleza, isso ajuda a enviar o vídeo para mais pessoas, faça a inscrição no canal, é de graça, se você não fez ainda, e dá aquela ativada no sininho, em todas, assim que pintar um novo vídeo, pintou novidade aqui no canal, e tem vídeo todo dia no canal do Fabio Fidelis, você será avisado, e vai ser um dos primeiros a acompanhar aí, o conteúdo, tá certo, os conteúdos do nosso canal. Grande abraço, falamos aqui então, de Renato Maurício Prado, que prefere assistir pelo YouTube, no canal Goult, a transmissão dos jogos do Flamengo, e não gosta das transmissões da TV Bandeirantes. São as coisas, são as opiniões, democraticamente, cada um com a sua, manda aí nos comentários também, manda bastante comentário aí, manda sua opinião. Tchau, abraço.